Olha, é o seguinte, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem com vários aparelhos eletrônicos e bebidas alcoólicas sem nota fiscal. Tá com a cibola? Também um imposto que só no Brasil, o cara disse, eu não vou só negar, não vou pagar imposto. Isso foi no aeroporto Cacho Pinto, aqui na tela. Cidade em Ação Oi, Samuca, de volta. Olha só, estamos aqui de frente à sede da Polícia Federal justamente para falar de uma prisão que aconteceu na última terça-feira, no dia 29, no aeroporto Cacho Pinto, realizada pela própria Polícia Federal. Um homem, ele estaria com vários itens eletrônicos, bebida alcoólica e outros pertences, tudo sem nota fiscal. E olha só, o preso, ele embarcou em Foz do Iguaçu, trazia em sua bagagem os objetos, né? E durante a fiscalização de rotina, foram identificados pelos policiais de plantão. Com a intenção de iludir a atividade de fiscalização, o acusado, ele ocultou os telefones celulares que ele trazia, os itens de maior valor econômico, dentro das embalagens de carrinhos de brinquedo. Após os procedimentos realizados pela Polícia Federal, ele foi posto em liberdade após o pagamento de fiança. Na continuação das investigações, foi descoberto que o acusado possui uma loja de vendas de aparelhos eletrônicos aqui na capital, trabalhando com vendas através da internet. Inclusive, na manhã de hoje, dia 1º, a equipe de policiais cumpriu a determinação judicial e foram arrecadados documentos do interesse da investigação. Ele foi preso, ele tinha essa loja aí online, e a pena prevista no artigo 334, no primeiro código penal, é de cinco anos de reclusão. Justamente por isso, né, ele, uma forma de driblar a fiscalização, trazia essas mercadorias, tentava ocultar, porque não tinha nota fiscal, aparelho celular, bebidas alcoólicas, e ele tinha também essa loja online, vendia virtualmente, né, justamente fruto dessas compras, desses aparelhos em outros locais, e ele trazia aqui para a capital. Mas a Polícia Federal, né, atenta nas fiscalizações, conseguiu prender esse rapaz que estava tentando burlar a lei, né, não tinha documentação. Esse é o caso de mais uma repercussão que aconteceu aqui na nossa capital, realizada pela Polícia Federal, SAMUCA. Com mais informações, daqui a pouco a gente traz aqui, conforme a programação. Volto com vocês aí nos estúdios. Aí, eita menino!